Música Oi pessoas, estou aqui pela segunda vez gravando esse tutorial Que a primeira eu não gostei da iluminação, aí resolvi refazer pra vocês É uma maquiagem pra você tirar foto, principalmente fotos de documento que nunca valoriza a gente Aquela luz, eu não sei o que acontece, nunca sai bem Eu fui renovar meu passaporte esses dias e eu tive que fazer a foto E aí eu lembrei que a gente teve que ter certos cuidados na hora de fazer fotos pra documento, identidade Ou carteira de motorista, passaporte e vista, então o cuidado é redobrado Porque a gente não pode estar exagerada, é o nosso passaporte pra entrar num país E tem país muito diferente, muito visto em relação a mulher e enfim, essas coisas Então eu aconselho, usar roupa discreta, maquiagem sem brilho, sem muita extravagância pra não chamar muita atenção Só valorizando seus pontos Eu usei uma base com cobertura mais alta, porque aí disfarça bem as minhas manchas Então eu não sofro o perigo de sair isso na foto Eu usei a da Clinique, Beyond Perfection E eu fiz o contorno com a própria base, que tem um tom mais escuro também Que é a Super Balance, da Clinique também E essa cor é 15 Golden E a minha cor nessa aqui é a 9 Neutral Não, Neutral Neutral Paletinha diva Eu não consigo tomar essa paleta, gente, tá foda Vou pegar um pincelzinho menor E vou pegar um marronzinho E esfumar aqui o cantinho, ó Começar com aquele Czinho Depositando Pode já até vir um pouquinho aqui embaixo Só até a metade do olho, tá? Porque isso vai abrir o olhar Fica bem em foto Pegar um pincel maior E esfumar E vou esfumar isso aqui Vou pegar uma sombrinha aqui Bem neutra Que é essa aqui, ó Essa rocinha clarinha E vou passar a minha pálpebra móvel Mas acho que esse pincel tá sujo Tá não Vou pegar e depois Vou esfumar E lembrou o sol Vou passar aqui embaixo também Vou pegar aquele mesmo marronzinho E dar uma reforçada aqui Bom, aqui pra mim já tá o suficiente Contornos muito exagerados Que muda muito a perfeição do teu rosto Não é bom, tá? Porque pode a pessoa falar Não, esse nariz não é seu É bom pegar leve Só aquele bronze Vou passar um blushzinho também Cubi-rose 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 Seu melhor que eu quimentar Errou na mão Vem com esse pincel de polimento E trabalha aqui Passar só um gelzinho na sobrancelha Vou usar o da Maybelline Bom, químio e batom agora A gente também não aconselha os cílios pro xílio A gente tem que parecer o que a gente é no dia a dia Entendeu? Gente, que afina muito o nariz Isso pode confundir na hora de você Fazer lá Carimbar teu passaporte Pra poder entrar no país As pessoas confundem Não nada muito brilhante Como eu falei Eu uso a roupa discreta Eu vou passar o rímel E o batom fora da cama Só pra gente ganhar tempo mesmo Já volto pra terminar o vídeo com vocês É isso Nada mais simples, né? E acho que pra gente abrir um pouquinho mais o olhar Eu vou passar um lápis nude Aqui, ó Cabelo tem que ser... Você usa mesmo Não faz um cabelo muito diferente Nem vai com ele preso E é isso, gente É a coisa mais simples do mundo Só é alçando... Ih, tô com glitter aqui Só é alçando o que te valoriza Só deixando o olho um pouquinho escurinho aqui Pra abrir um pouco mais o olhar Batom, blush Uma boa base De uma cobertura média pra alta Se você não gosta de muito alta E não precisa Uma cobertura média Pra tirar mesmo todas as suas imperfeições Cabelo arrumado Tá ótimo E roupa discreta É isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu não fui com essa... Com essa maquiagem no corpo disso Tive que regravar isso, tá? Porque a luz da gravação não ficou boa Tá oscilando muito aqui o tempo no Rio E eu gravo com luz natural Como vocês sabem Outra coisa importantíssima Fiquem atentos Que tem muita surpresa chegando Se você não me segue no Snapchat Se você não me segue no Instagram Se você não curte a minha página no Facebook Só lamento Porque eu tô preparando Várias surpresas agora No mês de maio Que é o mês do meu aniversário Então fiquem atentos Fiquem ligados Que qualquer hora desses... Nesses vídeos que eu tô postando aí Eu vou dar uma bomba pra vocês, tá? Ou pelo Snap Ou pelo Instagram Fiquem atentos, gente Beijo Eu amo vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo